Sobe lá fora e aqui, tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro, lágrima No escuro, lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica O absurdo Mágica O absurdo Mágica 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 No escuro Lágrima No escuro Lágrima Nem sempre se fez Mágica Absurdo Mágica Absurdo Mágica Lágrima Nem sempre se fez Lágrima No escuro Lágrima No escuro